Isso aqui tem uma história também, tem que ter história, não é isso? Tem, tem que ter. O Orgonite, acima de tudo, é um conjunto de pedras, imãs e resinas que são produtoras de energia frequencial. Tudo é energia, se você partir de um princípio que tudo é energia, isso aqui é um produtor de energia contínuo em 24 horas, porque irradia, né? E ela tem a capacidade, Orgonite, duas capacidades, de ampliação das energias locais, das nossas emoções, e tem uma capacidade de transmutação das energias ruins, negativas e energias positivas. Pô, coloca perto do Paquitos aqui, por favor, cara. E também perto... Negativa para positiva? E perto de cargas eletromagnéticas, como equipamentos. Não, não, se colocar perto do Paquitos vai explodir de tanta carga negativa. Olha só, cara, já tá acendendo... Põe a mãozinha, põe a mãozinha. Põe a mão, aí queima a mão dele. Ela tá ficando quente aqui, até. Tá esquentando. E essa pessoa, há uns 20 anos, uns 15 anos, quando eu comecei numa mídia chamada Snapchat, eu era muito ácido, né, cara? Eu detonava a indústria alimentícia, falava o nome das marcas, falava o nome das empresas. Depois de muito pedido da minha mãe e dos advogados, eu parei um pouco. Principalmente dos advogados. Puta que pariu, velho. Minha mulher vivia assustada. Amor, você falou o nome, não sei o que, apaga. Eu falei, eu não vou apagar porra nenhuma. Vai ficar lá. E isso foi muito impactante na vida das pessoas, né? Mas eu realmente flertava com riscos, porque eu tava mexendo com gente grande. Aí um dia... Você tava nesse lance do Guerreiro da Luz, de ter uma missão, de mudar a vida. Minha missão, exatamente. E a missão é tu despertar. E ela vai de outra maneira, se não for, na porrada. No impacto. No impacto, né? De alguma maneira impactante. Então pegar lá... Olha eu de novo. Pegar lá um todinho e falar o quanto tem de porcaria dentro dele, pras pessoas entenderem que aquilo que eles acham gostoso e dão com amor e carinho pro filho deve ser evitado. Quando eu fui descobrir que aquela Pringles lá não é batata. Nunca foi. Jamais será. Meu! Cara, eu fiquei tão decepcionado que aquilo não era batata. É decepcionante, né? A gente vai pro Doritos, então, que é milho. É milho, é então? E aí essa pessoa, que é um médico, na época ele era um iniciante, ele me tinha como ídolo, ele disse... Eu acho que ele devia estar viajando. Ele é mineiro, tava em São Tomé das Letras. Ah, então, grande possibilidade. É, grandes possibilidades, né? E ele chegou na minha sala se apresentando de uma forma muito educada, gentil e humilde e dizendo que ele tem um nível de mediunidade e que ele havia visto e sentido muita maldade sendo construída pra mim e que ele queria que eu me protegesse e que eu me sentisse protegido. E aquilo ficou do meu lado anos, cara. Eu colocando a mão e por anos ficou comigo. Como não tô passado mais de 10 anos, nada aconteceu, que eu acredito que o Orgonite funcionou, né? Total. Agora, se acontecer alguma coisa agora, que você deixou aqui... Eu tô carregado. Ah, que beleza. Pirâmides e Orgonite na clínica, me sinto à vontade de trazer isso pra você. Eu ia ficar com o peso na consciência. Não, não, não. A gente abre o jornal aí. Eu tô trazendo pra vocês, pra aumentar a energia aqui, transmutar o que há de negativo. Porque as pessoas, elas em geral não são negativas, mas elas ficam de acordo com a qualidade do pensamento, das palavras, reclamação. As pessoas vibram uma energia. Então, a pessoa... Até em lugar que você entra, que você não aguenta ficar, né? Mas às vezes até uma pessoa que você gosta, ela tá com uma energia ruim naquele momento. Ela não é ruim, mas ela vibra uma frequência ruim. Ó, se a gente entender que é tudo energia, é natural e fácil entender que amor, amizade, gratidão, empatia, compaixão, tem uma frequência energética alta, né? Vibracional. Se a gente medir tudo em hertz, em vibração, a tristeza, o rancor, a mágoa, a preocupação, tem uma frequência baixa. Quando a gente fica com o pensamento e as palavras presas nesse tipo de comportamento, a nossa vibração fica negativa. Não, e tem até estudo dessas finais que você vai ficando tão mal, tão negativo, que aquilo fica constante. É uma verdade. É, ela faz uma ligação. Você constrói essa realidade. E o contrário é verdadeiro. Exatamente. Então, exercer amor, gratidão, compaixão, empatia, boas palavras e bons pensamentos, eleva, edifica. Então, esse conjunto de coisas, a gente tem que treinar todos os dias de manhã. Eu costumo dizer pela manhã, porque você já deve ter ouvido, você acordou com o pé esquerdo? É. O que é o acordar com o pé esquerdo? Normalmente, quando acordamos, dependendo do que pensamos e como agimos, nós determinamos a frequência com que vamos vibrar durante o dia. Se eu escolho bons pensamentos, boas palavras, eleva essa frequência pela manhã, lendo uma oração, um salmo, um provérbio. Se você não for religioso, exercer gratidão, respiração. Essa frequência tende a reger o dia todo. E o contrário é verdadeiro. Acorda reclamando, acorda lamureando, acorda resmungando e você vai ver como tudo dá errado o dia todo, cara. Então, ter a consciência de acordar, despertar, exercer gratidão e, de alguma maneira, manifestar essa energia é uma boa maneira de você sintonizar a rádio com o que você quer vibrar durante o dia. Então, é a primeira coisa que eu... Por isso que todo dia de manhã... Mas isso vale também para o começo do ano. Estamos no começo do ano, em janeiro, não é? Para tudo, para o começo de todos os dias. Eu tento fazer isso todo dia de manhã, cara. E aí, tento ajustar isso. Então, normalmente, eu não abro o telefone, eu fico conectado com as coisas da minha vida.